Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês várias dicas de livros em oferta na Semana do Consumidor da Amazon, que começou hoje no dia 13 de março e vai até o dia 19 de março. Então, como costume, estou aqui, selecionei várias dicas, vários livros com preços em conta. A maior parte desses livros aqui que eu vou mostrar, praticamente todos, estão com pelo menos 50% de desconto do preço original, ou seja, metade do preço são bons descontos, excelentes livros. E também, claro, pra avisar pra vocês que está rolando essa promoção também aqui pelo canal, né, pra passar pra vocês essa informação, já que começou e a Amazon inteira está cheia de ofertas, não apenas em livros. É uma oportunidade pra dar aquela espiada, aquela olhadinha e já economizar no que você quer comprar. Eu também quero aproveitar pra avisar que agora eu tenho uma página na Amazon, gente, então eu vou deixar a página aqui embaixo, que facilitou bastante pra compartilhar ofertas com vocês. Nessa página eu posso criar várias listas e eu vou manter essa página com listas diversas. Eu fiz uma lista com os meus favoritos de 2022, eu fiz uma lista com todos os livros do Projeto de Mulheres na Ficção Científica e eu fiz uma lista da Semana do Consumidor. Então, depois, com o tempo, eu vou fazendo mais listas e é uma excelente forma, né, de acompanhar ofertas, por exemplo, porque tudo que eu vou mencionar aqui tá na lista de ofertas que eu fiz lá da Semana do Consumidor. Então, essa lista são as minhas dicas pra vocês e eu vou manter essa lista atualizada ao longo da semana. Caso você queira, é só dar uma olhada na lista, né, tá em dúvida se tem alguma oferta rolando, se perdeu alguma oferta legal, é só dar uma olhada na lista porque eu vou manter a lista atualizada. Inclusive, dá pra seguir por lá também, tá? O que é melhor ainda, né, caso você queira me seguir pra ficar sempre de olho nas listas que eu vou criar, o link vai tá aqui embaixo, tá, gente? Tanto da minha página, que já tem essas três listas e depois terá mais, mas também o link específico da lista que eu fiz da Semana do Consumidor, com tudo que eu mencionei aqui, tá tudo nessa lista, entrando pelos meus links, vocês sabem, isso ajuda muito o canal, faz toda a diferença, é uma das principais formas de monetizar o meu trabalho. Então, super obrigada a todos que utilizam os meus links, caso você vá fazer alguma comprinha nessa Semana do Consumidor, qualquer que seja e puder utilizar meu link, eu agradeço bastante. Vamos começar, então, as dicas, né? Vou começar, inclusive, eu vou olhar um pouco pro lado, porque o computador está aqui, mas os dispositivos Kindle entraram em oferta, tá, gente? Tem até R$90,00 de desconto nos Kindle. O Kindle 11ª geração, que é o modelo de entrada atual, o mais em conta, e já é super completo, porque ele tem luz embutida, ele tem bateria de longa duração, a vista está saindo por R$426,00, o preço dele é R$499,00. Parcelado, ele está saindo por R$449,00, então ele está com desconto legal. E também outros modelos de Kindle entraram, obviamente, está tudo aqui embaixo, tá? Caso você esteja de olho em modelos mais avançados, eles também estão com desconto. Assim como vários modelos de Echo com Alexa, né, que vocês sabem que eu adoro, uso bastante, e aí pra quem gosta de escutar música, fazer perguntas pela casa, né, super útil. E esses modelos têm até R$200,00 de desconto, tá? Então, também está com desconto legal. Agora eu vou passar pra desconto em livros. Não vou mencionar exatamente valores, porque está tudo lá na lista, mas eu vou dizer o seguinte, está tudo com 50% de desconto, pelo menos, tá, gente? Vai facilitar meu trabalho focar nos livros, né, mostrar o livro pra vocês. Mas saibam, né, que esses livros estão com precinhos muito legais. Pra conferir o preço específico, olha lá na Amazon. Neste momento, lá na Amazon, no meu link, tá? Neste momento, eles estão com pelo menos 50% de desconto. Um ou outro com 49%, sabe? Mas tudo perto de 50% de desconto. Então, são precinhos excelentes para aproveitar. O famosíssimo e clássico suspense, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E aqui nessa edição super legal da Dark Side, que tem vários outros contos inclusos, então é uma edição bem completa. Também pela metade do preço. Adorei esse livro. Adorei conhecer outros trabalhos de Robert Louis Stevenson. Então, ele é super versátil, gente. Ele também é o autor da Ilha do Tesouro. Por sinal, é um livro que eu também amo, um romance de aventura, né? Então, vocês percebem que ele se aventurava por diferentes gêneros. Princesas Dark, essa edição maravilhosa. É um livro que eu recebi recentemente, com várias releituras de princesas, assim, de contos de fadas, sabe? Eu tô muito curiosa, parece ser super legal. É uma edição lindíssima, tá ilustrada. E tem essa pegada toda sombria, claro, né? Da Dark Side. Box pela metade do preço. Separei dois boxes que eu tenho aqui, mas eu até coloquei mais. Não vou mencionar absolutamente tudo, tá? Que tá lá na minha lista selecionada. Então, confere a lista completa. Mas tô dando aqui alguns dos destaques. Esse box eu comprei na época, eu acho que pelo preço que tá hoje. Ele tá pela metade do preço. Eu tô com ele aberto aqui na minha cara. Então, vou dizer, tá? R$99,00 nesse caso. São três livros em capa dura, três edições super lindinhas, olha só. Então, tem aqui O Lobo da Estepe, Siddhartha e Demian, né? Três livros famosíssimos do Herman Hesse. Mais um box de autor aclamado. Dessa vez, então, o Albert Camus. Albert Camus, sempre esqueço, gente. Aqui temos A Peste e a Queda, O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. Eu adorei tudo que eu li do autor, tá? Eu li A Queda, eu li O Estrangeiro. São dois livros incríveis. Quero ler mais. Tô tentando aqui tirar os livros do box. Consegui. Olha que lindinha, gente. Eu gosto muito deste box também. Um dos meus favoritos e uma grande ficção científica, Poeira Lunar. Esse é um livro com muita atenção. É um livro que traz aquele embate, é uma inversa de natureza, com estratégias de sobrevivência, já que as pessoas ficam presas aqui numa espécie de embarcação na Lua. Gente, esse livro é muito, muito, muito legal, sabe? Pra quem gosta, tipo, Perdida em Marte, histórias assim, ele realmente é um deleite mesmo. Um dos meus grandes favoritos. Eu li com muita empolgação. Então, vou deixar aqui essa recomendação. Tá nessa nova capa, tá? Lembrando, tudo pela metade do preço. Mais um de ficção científica super original, de contato alienígena. Foi uma experiência totalmente diferente de outras que eu já tive com o tema. Piquenique na estrada, dos autores Arkady e Boris Sturgatsky. Também um livro com várias reflexões legais, nessa edição lindíssima da Aleph. E aqui, os alienígenas passaram pelo planeta Terra e deixaram vários locais, assim, que são extremamente perigosos para os seres humanos. Esses locais em que eles tiveram contato, digamos, na Terra, né? Esses locais em que eles pousaram, agora são grandes áreas fechadas e que algumas pessoas resolvem se aventurar. E eles deixaram também vários artefatos, assim, que os seres humanos não sabem muito bem para o que funciona. Tem muitas especulações aqui nessa leitura. Eu realmente gostei bastante. Também tem vídeo no canal, tá? Alguns que eu tô mencionando aqui, que eu já li, tem vídeo no canal. Essa edição lindíssima, especial, do maravilhoso Fahrenheit 451, do incrível Ray Bradbury. Eu adoro esse autor, como vocês sabem. Gente, olha essa edição. Eu quero reler esse livro e, claro, eu vou reler por essa edição. Inclusive, essa edição aqui, em capa dura, especial, tá ao mesmo preço da edição mais simples. Então, tá valendo super. É aquela leitura que merece ser conhecida, que várias pessoas já leram e você também deve ler. Esse aqui eu sei que tá perto dos 50% de desconto, mas coloquei aqui no meio, até porque ele foi um dos meus favoritos do ano passado, O Pescador, e é uma das melhores atmosférias de terror, com muito drama também, né? É um romance de personagens aqui bem desenvolvidos, então tem muito sobre perda, luto, desespero. É um livro incrível, com referências Lovecraftianas, claro. Mais um favorito de ficção científica e da vida. Vocês sabem que eu amo muito esse gênero, né? Tem vários que entram nos favoritos. Invasores de Corpos, essa edição maravilhosa aqui da Darkseid. Também em promoção. Tá valendo super, gente. Quando esses livros tão legais e tão lindos entram em promoção, nossa, realmente, eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. Esse é um grande favorito, tá? Ficção científica com bastante suspense, as pessoas que passam a suspeitar umas das outras, afinal de contas, aqui você não sabe exatamente se quem está ao seu lado é aquela pessoa que você conhece há tanto tempo, ou se ela sofreu alguma modificação sombria. Nossa, muito legal esse livro. Eu já assisti, claro, as várias adaptações também. É um clássico do cinema e um clássico da literatura. Também alguns do King estão em promoção. O Love, a história de Lizem, um livro tão legal. Eu gosto demais, demais, da ambientação desse livro, da fantasia que se insere aqui na história. Também, por sinal, um livro que fala sobre casamento, luto, perda. Fala sobre o ato da escrita, né? Já que um dos personagens principais é um grande escritor e um dos favoritos do próprio Stephen King, né? Ele considera esse seu livro favorito só por isso também já vale a leitura, né? Pela curiosidade. Mas, de fato, um livro muito legal. E, por sinal, aqui no canal tem um live, né? Sobre ele, da gente discutindo no Clubinho do King, que está pausado por tempo indeterminado. Mas eu, a Barbie e a Ju, a gente discutiu bastante com os livros que entram no Clubinho do King. A gente fala, fala, fala bastante sobre eles. Discuti vários aspectos, então. Também tem resenha sobre ele, né? Vale a pena conhecer. Eu não peguei tudo aqui, tá? Então, eu vou falar só por cima que, por exemplo, nessa lista também tem Pátria do Fernando Aramburu por um valor incrível. Tem A Casa Holandesa, que é um livro que eu adoro. Tem O Júri, que eu falei recentemente com vocês, do John Grisham, que é um livro com tribunal, né? Um livro muito, muito legal, com muita tensão, muitas reviravoltas, muita manipulação. E esse livro está com 52% de desconto. Então, a lista tem muito mais, tá? Não estou falando tudo aqui, só para vocês terem uma ideia que, sim, tem muita coisa legal e que eu faço questão de selecionar boas ofertas. Então, eu sei que os livros estão pela metade do preço. E como é que funciona essa metade do preço que algumas pessoas ficam na dúvida é em relação ao preço de capa, gente. Porque é sempre assim, sempre o desconto é em cima do preço de capa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o preço de capa de um livro é 100 reais. Só que ele na Amazon já costuma ficar por 70 reais, porque já costuma ficar na promoção. Se você for numa livraria, muito provavelmente, uma física, você vai pagar 100 reais, né? Porque é mais difícil encontrar desconto. Então, na Amazon ele já está em promoção. Aí, numa dessas semanas, assim, especiais, ele fica um pouco mais barato, ainda mais barato ainda, né? Já que, normalmente, ele já fica ali por 70, a Amazon abaixa um pouquinho mais e coloca por 50. Aí, algumas pessoas dizem Ah, não é 50% de desconto, nada disso, isso está maquiado, porque eu já vi que esse livro é 70 reais. Só que, no caso, ele não é 70 reais, já é um desconto na Amazon, sabe? Então, se ele está por 50 reais, ele está com 50% de desconto real oficial, né? Ainda que já tenha um desconto normalmente em cima daquele valor. Então, o preço de capa é quem vai ditar a porcentagem do desconto. Não é nada manipulado nesse sentido. E o preço de capa, quem vai dizer, é a própria editora, gente. Então, sim, esses descontos, quando eu falo que está com 50%, é porque está com 50%. Ainda que, claro, alguns você consiga encontrar com valores próximos até às vezes, já dos valores em promoção, porque costumam ficar em promoção. É uma oportunidade para você ter acesso aí a livros tão legais nessas semanas especiais. Claro, se você já estiver de olho, se você quiser ler, né? Dá para não fazer aquela compra por impulso. Eu, particularmente, aproveito bastante essas promoções, sempre dou uma olhada na minha Michelin para ver o que baixou. Eu já vi que baixou aqui pelo menos uns 4 livros que eu quero comprar. Não sei se eu vou comprar os 4. mas eu pretendo fazer alguma comprinha, tá? E só para concluir, eu quero deixar para vocês a dica de uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. Aquele livro que se eu pudesse esquecer para ler tudo de novo e sentir tudo de novo, eu faria, sabe? Devoradores de Estrelas do Andy Weir é um espetáculo literário. E ele, em e-book, está em promoção, né? O e-book dele está por volta aí dos 11 reais. Não subestime esse livro, ele realmente é sensacional. Para mim, foi aquela experiência imensamente, imersiva, sabe? Muito emocional envolvida aqui. Um livro realmente espetacular que está nos meus top favoritos da vida, sem sombra de dúvida. Então, sempre que ele está em promoção, nem que seja por e-book, eu vou recomendar aqui também. E eu coloquei lá o e-book na página. E ainda, para completar, a leitura atual do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica, que ainda vai sair vídeo, tá? É a próxima leitura que eu vou começar a ler. Depois que eu terminar a leitura que eu estou fazendo hoje, eu termino o livro hoje que eu começo a ler este aqui. Então, ainda dá tempo, caso você queira participar. Ele também está em promoção na Semana do Consumidor por um valor aí de 40 e poucos por cento de desconto. Não chega a ser 50, mas baixou o preço sim, é uma oportunidade. Caso você queira ler conosco, com certeza, um clássico da ficção científica. Acho que vamos ter uma experiência bem interessante com esse livro. E aí, gente, aproveita para dar uma olhada na minha pasta que tem a lista de todos os livros de mulheres na ficção científica. Assim você consegue ver quais os livros estão em promoção, caso você queira fazer essa leitura conjunta conosco, tá? E se quiser, deixa aqui embaixo alguma dica de lista que você quer ver por lá, sabe? Tipo, livros de suspense, livros de ficção científica. Eu vou preencher essas listas aos poucos. Listas fixas mesmo, para deixar lá como minhas recomendações, caso vocês estejam assim de bobeira, querem uma indicação de livro, uma indicação de algum gênero específico. Eu vou deixar também essas listas disponíveis na Amazon, assim vocês conseguem acompanhar. E é isso, quero colocar este vídeo ainda hoje no ar, né? Estou gravando de fato na segunda, 13 de março. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Quem puder utilizar meus links, novamente agradeço bastante. Deixe seu comentário aqui embaixo. Também se você encontrou alguma coisa que esteja com preço muito bom e quiser compartilhar, coloca aqui embaixo. Fico sempre de olho nos comentários, atualizo aqui as indicações. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Beijos e até a próxima!